E aí, como é que você tá? Tudo bem? Forte abraço pra você, eu sou o Vícius Olha só, hoje nós vamos continuar gravando aí esse fantástico jogo que é o Shadow of War A gente vem fazendo uma série dele, tá? Então, estamos sempre dividindo aí Estamos sempre dividindo entre ele e o Call of Duty, outros jogos também Então, hoje nós vamos dar continuidade nessa vingança que ele tá tendo entre os Orcs E as perseguições também que ele vem fazendo pra poder tá prosseguindo nas etapas, tá bom? Lembrando pra você que ainda não foi inscrito no canal, vai se inscrevendo, vai fortalecendo Já estamos chegando aos mil inscritos, tá bom? Então, agradecemos mesmo quem tem participado, tá? E também vai dando like no vídeo, vai comentando, é muito importante, tá joia? Vamos abrir aqui as missões Na parte de exército aqui Vamos ver qual que nós vamos selecionar pra poder tá perseguindo agora Vamos nesse aqui agora Novo alvo Bonito ele, né? Lindo Vamos lá 753 pés A distância que ele está De nossa localização Há suprimentos por perto Os guardas de lá não ajudarão o nosso alvo Suprimentos ali, acho que eu vou dar uma ida Um suprimento Vamos lá, vamos Vamos lá Isso é isso Ticando 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 Tchau, tchau. Não é vocês que eu quero, eu quero aquele ali, o dedo duro, aquele delator ali que eu quero, cadê ele? Não correm mano, não correm. Vamos aqui, desmascarar mais algum capitão, ok, já estamos com a maioria já, liberados para poder, Vamos lá, 800 e poucos pés, vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se escondendo, o cara está achando que eu estou escondendo mesmo dele? Essa bunda mole? Estou querendo chegar no meu objetivo aqui mano, não estou escondendo nada. E ai aqui, vai querer fazer o que? Vem cá. Arrancar sua cabeça. Isso. Vamos ver a localização dele? Vamos lá. 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 Vamos matar a minha terra O que nós temos aqui? O que é isso? O que é isso? Espera ai Famos dar uma olhadinha. Acho que tem uma vingança aqui. Isso. Mata esse cara rapidão, mano Fiquem atentos para ataques a todo momento Mesmo dormindo Bonitão Vamos mostrar a esses Cups a face de Gondor O imprimir rosa sobe Eu sou a fonte do seu sofrimento Cada orque que você enfrentou foi criado por mim E pelos outros zeladores das poças Nós trazemos vida e uma fome terrível a esse mundo Então você vai morrer Hoje eu trago a sua morte Acabem com o danão dele Sua feita é linda Morre logo Seu velho Acha que é páreo pra mim? Eu tenho dois machados O suficiente pra te decapitar Então vem Que isso Eu vou te matar E aí? Missão concluída Mostrem-me de valor Acabei de salvar a sua vida E aí? Missão concluída Você vai morrer, mano Ah, eu tô morrendo Ah, não Só que errou, né, mano? Você é o culpado Eu vou alimentar as poças com você Não tem ninguém pra ajudar também Cadê os caras que estavam aqui, né, mano? Eu vou te matar Ah, 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 eu vou te matar Acalem com ele Não fiquem separados Ah, seu Vídeo Morte Morte Decebem ele Amar o fogo E continuem lutando Preciso de recarregar, mano Aonde? Fogo, pegando fogo O marco vai para eu ganhar o quebrado Vem aprender as notificações Forçar cada vez que o 연 tudo soa Esta complicada Eu tenho um desses pra você, vaziosa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, eu tenho que passar pela ponte. Mais um revelado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai, não vai. Nossa. Caramba, isso aí parece com... A Hora do Pesadeiro, com Fred Kruger. Que bicho feio esse? Ih, tô gostando disso não Cara, é tudo podre, mano Eu vou abater você Como o animal que é Depois vai sentir o movimento incessante De milhões de vermes O cara fica com vermes na pele, mano Que nojento Morto, babaca Morto, babaca Fala muito Fala muito Capitão Eu te erro não Você é meu Revelamos mais um Dá um outro dedo duro aqui Assim nós já vamos ficando com praticamente todos revelados Um, um, um Um, um, um Ahn? Deixa eu sair daqui. Pelo menos de momento é melhor ficar aqui não. Vamos no zelador. Agora a gente volta nele. Ahn? Tá longe pra caramba. Ahn? Foi do outro lado da cidade. Sim. Ahn? O que é isso? O que foi esse barulho? Porra, na hora que você acha que ta... Nossa, na hora H, hein? Tinha que eu tenha de habilidade poder liberar aqui Não dá pra comprar não Quatro pontos de habilidade Tá de volta? Será que os caras já me viram? Meus caras já me viram Eu não sei o que vai morrer Eu não sei o que vai morrer Eu não sei o que vai morrer Vá, eu vi o que você perdeu O que é isso? Pera, os caras estão aqui sim, mano. Pera, os caras estão aqui. 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 Sai daqui, mano. Pera aí. Fiquei podre à toa, vacilo. Falta de cautela também, viu? Ipa. Armadilha? I invent Nandamon. Loco! Escolha a vida desse homem! Você é meu homem, Belém! Acervou! Vou alimentar as boas! Eu sou o início e o fim, ser da morte! Me matou esse filho da mãe! Não podia ter acontecido isso, galera! Esse cara... Olha! O cara faltando nada para morrer! Podre! Vacilei! Agora eu vacilei! Vamos atrás dele! Vamos à vingança! Isso não vai ficar assim não, mano! Por que Sauron está tão intimidado com o Palantir? Sauron tem exércitos! Ele tem os Nazgul! Mas o seu verdadeiro poder é conhecer as fraquezas dos inimigos! Se outro detivesse esse poder, o seu Sauron desmoronaria! 206 peças! Tem alguém espreitando! Esse executor tem mais o que temer do que o condenado! Persegue ele! Não conhece o barulho! Carne doce! Os filhos de Yotang solicitaram a sua presença para um banquete em sua homenagem! É mesmo? Meu dever, como mais novo membro, é entregar você a eles! Tá bom! Eles preferiam que você fosse vivo, mas me garantiram que morto também estaria ótimo! Somos um grupo com gostos bastante específicos! Estrela, eu te acertou! Vocês são vivos que estão no final de qualquer lugar! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! É o nunca morto! Não gostam disso! É muita gente pra brigar contra, mano. Isso é... Tá muito desproporcional. Aí! Tá, mano... Tem que correr, fazer o quê? Não... Não! O que é isso? 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 A mesma partiu! Não vou, basta para me distrair! O que é isso? Eu consigo ver a sua dor! Aperte as brechas assim! Vamos lá! Aperte! 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 Eu sou assim! Aperte! 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 Ele cair de novo! Aperte! 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 Tá bom Eu vou descer os poços de lama Derrubem ele de novo pra eu acabar Quer morrer? Eu pedi Eu vou descer Acertei Pela máquina Lá está ele Vou pegar tua cabeça Eu vou descer Tem cheiro de carnavala dojenta no ar Aparejador Olha a cara disso Esse aí não durou nada Você tá correndo Bicho Vem morrer Vem morrer Não vou matar Ele está de volta Vem cá Vem cá Vem cá Trêsentos pés Vem cá Vem cá Eita Agora vou te envergonhar uma segunda vez É vingança né mano Essas flechas também Isso é muita sacanagem Peguei Nem é ele que está causando dano em mim Mas as flechas É você mesmo que vai me dar um pouquinho de vida Eita Eita Aperdua Esqueci Aperdua 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor Dormir, meu irmão! Continua e tentando! Nós vamos pegar ele! Acertei você! Meu pai, me chama de ataques raros! Que batalha! Escolha a vida, Sair da Morte! Escolha a vida! Babaca! Não Eu não vou Vejo o Guajão Não 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 Eu vi Onde Mata Ele está de volta Que isso Acerta ele desse jeito! Este é teu filho! Tô ficando farto de tanta coisa te virando! É isso aí galera! Então vamos ficando por aí! Até o próximo vídeo! Conseguimos aqui liquidar até que enfim! Morremos para ele no primeiro! No início do jogo! Mas conseguimos vingar! Então vamos continuando essa sequência aí! Matando esses orcs! Tá bom? Lembrando para você que ainda não for inscrito no canal! Se inscreva! Dê o like! Compartilhe o nosso vídeo! Nas redes sociais! Onde você... No seu Facebook! Para os seus amigos que também gostam de games! Tá bom? Abraço do Vistos então para vocês! E até a próxima! Tchau! Tchau!